Mano, eu tô com o dedo no freio, mas continuo descendo Que porra, viada Mano, olha isso, caralho Nossa, mano Fala galera, beleza? Pedro Bendes aqui Bom gente, cá estou eu para mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje, mano Cá estou eu, como eu já disse Pra fazer um vídeo muito da hora Que vai ser trilha com a minha bike Sim, mano, muita gente já me pediu isso E é verdade, é a primeira vez que algum inscrito me pede alguma coisa, tá? E eu fico até feliz com essa interação Então você que tá vendo esse vídeo já comenta alguma coisa Uma ideia de vídeo aí, beleza? Então mano, o que esse inscrito comentou? Ele pediu pra eu fazer trilha de bike Com a minha bike, no caso E já não foi a primeira pessoa Já umas 5 pessoas pediram isso E hoje eu tô aqui pra fazer isso, tá? Eu tô com a mesma roupa do especial de 100 inscritos Porque eu acabei de gravar o especial de 100 inscritos O Rayfran tá ali ainda Os outros já foram pra cima E o que que vai acontecer, mano? Eu vou fazer essa trilha, tá? Eu fiz um suportezinho por celular aqui Ah tá, outra coisa que eu quero dizer Mano, a maioria dos vídeos que eu tenho Eu gravei antes de ter 100 inscritos Então possivelmente nesses vídeos que vocês vão ver aí pra frente Eu vou tá falando assim Ah, rumo a ser inscrito, não sei o que Mas é porque esse vídeo foi gravado antes de eu ter 100 inscritos Mas vocês relevam isso Porque eu já tinha alguns vídeos gravados E aí eu sempre falava, rumo a ser inscrito Só que a gente já pegou, né? Mas não sei, eu vou postar eles, beleza? Mas de muita coisa da hora por aí, beleza? Se você não tiver gostando de algum vídeo Comenta aí que a gente muda o conteúdo E é nóis, valeu, falou! Tá, então é isso, mano Esse vai ser o vídeo hoje Se você já gostou da ideia Já deixa o like Seja no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Rumo a 500 inscritos, mano Agora é rumo a 500, né, mano? Mas era rumo a 100 Agora é rumo a 500 Então, mano, esse vai ser o vídeo hoje Se você gostou, já deixa o like Seja no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Esse aqui é o suportezinho que eu fiz Depois eu mostro melhor ele E é isso, mano Já vou começar a filmar com ele no meu peito Eu indo pra trilha, beleza? Então é isso Vamos lá Bom, rapaziada Já tô aqui, mano Espero que vocês estejam vendo bem aí, tá? Tô aqui, de bike Só esperar esse carro passar aí Já vou subir, mano, ó É aquela estrada lá que vocês estão vendo Eu espero que vocês estejam vendo bem, tá? Eu não sei muito bem Mas que vocês estejam vendo, tá? Vamos lá, mano Primeiro vídeo de trilha aqui no canal Vamos começar, mano Mano, é... Ih, caralho Aqui já é bem foda Como vocês podem ver Mano, eu acabei de terminar De gravar um vídeo especial De 100 inscritos É... Quero agradecer aí mais uma vez A vocês, tá? Especial de 100 inscritos Não sei se tá pegando minha mão aí Mas é isso Bora lá Mano Deixa eu subir aqui Me concentrar um pouco Beleza Bom, gente Tava esperando aquele zone passar Vocês viram aí Bom, mano Bora lá É muito longa a caminhada Ver se eu consigo Caminhada não Bicicletada Mano Eu Já tô muito cansado Olha o tamanho da rua Não sei se vocês estão vendo Eu Bom, rapaziada Dei uma pausa aqui Porque o bagulho aqui Que eu uso pra Segurar o celular Tinha Soltado Bora lá Bora lá Mano Olha o tamanho dessa ladeira Bora lá Bora lá Mano Não vou conseguir subir isso aqui não Obrigado Mano Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ó Olha Essa é a rua que nós temos que subir Essa daí Tem que subir mesmo De pé, mano Porque de bike eu não tô conseguindo Baseada Não sei se tá pegando bem aí Se não tiver, me desculpe Mano Tem que subir mesmo Assim Porque É muito difícil Olha lá Rapaziada Rapaziada Olha o tamanho dessa ladeira Que eu acabei de subir E olha o tanto que ainda tem Muito cansativo, velho Bora continuar Gravando aí Vamos continuar, mano Dei uma pausa aqui pra Dar descansada Porque é realmente foda Subir isso aqui Mano, eu tô subindo de pé Porque é muito cansativo Mano O bagulho tá folgado aqui Bora lá Mano, tem que ir de pé Não consigo subir Mano Passei meia hora Mano, esse lugar aqui é perigoso Sempre vem cara fumar aqui Tá ligado? Sempre vem gente Caralho, tem gente lá em cima Mano, tem gente lá em cima Mano, eu quero mostrar pra vocês lá Mas eu acho que tem gente Eu acho que tem gente lá em cima Acho que tem gente, mano Rapaziada, bora lá Acho que tem gente, mano Mano, acho que tem gente lá em cima Vou até aqui Uma vez Eu e meu pai Chamam uma cobra Aqui, mano Bora lá, rapaziada Eu não tô falando muito Ih, tem gente ali Tem gente ali, rapaziada Boa tarde Não, eu tô gravando um vídeo Pro YouTube, não tem? Nada Essas vezes vão aparecer Pra mais de 100 pessoas Vê se tá pegando vocês aí Ó, gente Tá pegando Mano, eu vim ali Eu falei Caralho, tem gente ali em cima Ó, eu já subi aquele monte Meu pai é evangélico Aí ele já subiu Algumas vezes lá Eu já fui também Vocês são daqui a muito tempo? Eu moro aqui É, né? Eu moro há 15 já Pois é, eu tô gravando um vídeo Pro YouTube Que eu tenho um canal Não tem? Tem mais de 100 inscritos lá Eu tô gravando um vídeo É, Pedro Mendes Você sabe, né? Canal no YouTube e tudo mais Eu já tive vários canais, sabe? Tive um que tinha 3 mil inscritos Aí eu tive que parar Porque eu tive que fazer um curso Aí não dava pra gravar, né? Aí eu vendi ele Mas agora eu criei outro Aí eu tô com 100 inscritos Aí eu gostava de vir aqui direto Do meu pai Só que antes ele tá construído Ó lá, lá em cima Vou continuar ali, viu? Boa tarde aí pra vocês Apaziada, eu dou um susto Com essas mulheres ali Mas esse aqui, velho Mano, que susto da porra Que eu tomei com essas mulheres, mano Gente do céu Mano, eu quase caí duro Com essas mulheres ali, rapaziada Eu pensei que era bandido Ou sei lá Mano, essa caixa d'água aí Que vocês estão vendo Ó Eu vim aqui Antes dela ser construída Ela era só esse tamborzão vermelho E eu entrava lá dentro Só que agora O prefeito Ajeitou tudo, né? Vocês podem ver aí, ó Mano, deixa eu ver se tá pegando bem Ó O prefeito ajeitou ela Pintou, cercou, botou água Antes não tinha água Eu entrava lá dentro, mano Tinha uma Uma portona com ferro E eu vi o diabo Isso aqui tudo empinando pipa Tá ligado? O diabo Isso aqui tudo Empinando pipa Só que agora Tá tudo fechado, mano E é, mano Mano, tem que tomar muito cuidado Aqui Tem muita trilha Mano, eu não vou entrar aqui Nem fudendo, velho Deus me livre Vai ter um estrupador aí Eu sei lá que diabo Né, não? Mano Vou tirar umas fotos Aqui e já já eu volto Rapaziada Olha onde nós chegamos Com nossa trilha, mano Tava explicando pra vocês Que essa caixa d'água É bem antiga aqui Antes ela não tinha muro Era toda vermelhona Enferrujada E eu entrava lá dentro Direto com meu pai, mano A gente achava moeda Lá dentro dos trabalhadores E tudo mais Mas agora o prefeito arrumou A gambiarra do celular E é isso, mano Tem mais lugar pra ali Se eu não tenho coragem de ir Porque ali gente fuma E tudo mais Mas, mano, é isso Olha que vista Foda que a gente conseguiu pegar aqui, mano Ó Dá pra tirar uma foto da hora, hein, mano Agora eu vou fazer o take aqui Descendo, né Pra finalizar o vídeo Mas Tá muito da hora mesmo Vou tirar umas fotos aqui Não sei se vou tirar a thumb do vídeo Mas é isso, mano Tamo junto É nóis Rapaziada Eu vou botar o celular aqui no suporte Tamo aqui novamente Deixa eu ver se vai dar pra filmar aí Bom, rapaziada Eu tava tirando as fotos aqui Que possivelmente Vão ser a thumb do vídeo, beleza? Mano, agora bora meter o pé daqui Que já tá ficando tarde Bora lá, mano Mano, eu achei aquelas mulheres ali Embaixo tá o homem descendo ali Caralho, quase que eu caio, mano Aquele homem ali Quando eu passei Ele tava lá em cima do morro Eu acho que ele ficou meio com medo De quem eu era e tudo mais Ó essa descida, mano Drift total, ó Ah, moleque Mano, bora lá meter o pé Que já tá ficando perigoso aqui Tem muita gente que eu não conheço E eu tô com o celular aqui Boa tarde Tchau pra vocês Tchau Bora lá, rapaziada Tô morto de vergonha aqui, mano Drift Drift Mano, isso aqui é muito perigoso Eu tô fazendo isso aqui Mano, não é muito aconselhado, não Mano Pera aí Caralho, caralho, mano Mano, olha essa descida, rapaziada Mano Mano Olha essa descida, rapaziada Vocês tão conseguindo ver, mano? Mano Descida Maluca, mano Bora descer agora Tem que descer por aqui, mano Que medo que eu tô, viado Olha isso, rapaziada Mano, eu tô com o dedo no freio Mas continuo descendo Que porra, viado Mano Mano, olha isso Caralho Nossa, mano Rapaziada do céu Mano Deveu uma queda pra dentro dos matos aqui, véi Gente, eu tô todo cortado, mano Olha isso aqui, véi Olha essa estrada Mano, eu espero que esteja pegando bem Aí eu tô tentando filmar Sem GoPro é difícil, mano Olha o tamanho desses buracos aí Não sei se vocês tão vendo Rapaziada, mano Olha o jeito do buraco dessas ruas, mano Olha Isso aqui é o que eu tenho que descer E isso aqui é o que eu já desci, mano Não é essa rua Foi ali que eu caí, mano Mas bora continuar, né Se estudou, eu tenho que descer Bom, rapaziada Já botei o celular aqui de novo Já tô caindo Nossa, véi Se eu levar uma queda aqui Com esse celular pro fudido Mano Olha o tamanho dessas crateras Não sei se vocês tão conseguindo ver aí Mano, eu desci com o pé no chão aqui Mano, olha isso Eu tô com o dedo no freio Mas a bicicleta não para, véi Mano, olha o tamanho desses buracos aqui, véi Ai, caralho Mano, isso aqui é trilha, viu Só faltava estar chovendo, mano Caralho Mano, olha o tamanho desse buraco aqui, véi Não sei se vocês tão conseguindo ver, mano Acho que vocês tão conseguindo ver agora Mano, olha o tamanho desses buracos aí, véi Meu Deus do céu, olha isso Olha isso aí Mano do céu Ai Viado do céu, mano Ai Nossa senhora Mano, minha bike não é feita pra esse tipo de coisa, véi Eu fazendo isso aqui, mano Eu tô acabando com a minha bicicleta Por isso, mano Que no especial De mil inscritos, quem sabe Eu faço um vídeo comprando o outro, beleza? Agora eu vou passar ali correndo Pra ninguém ver que eu tô filmando Opa, boa tarde Boa tarde E a vergonha, nós guardamos onde? Bora lá Olha a minha casa aqui, mano Olha Essa aí, ó Essa daí do portão amarelo e do muro preto É ela Deixa eu passar aqui por ela Pra ninguém desconfiar Bora lá Zinho Mano, a velocidade que eu tô, véi Nossa, mas esse driftzão aqui foi insano aqui agora Pra terminar aquele grauzinho Lá vem um carro Nossa, olha que dormida insana E aí, como é que tá o vídeo? Viado do céu Louco, tá pegando vocês aí? Tá, até eu vou tá gravando Tá pegando, tá pegando Tá gravando aqui Mano, deixa eu descer da bike aqui Vai lá pra cima Mano Vai lá pra cima só pra fumar Mano, igual eu falei pra vocês Eu acabei de chegar aqui embaixo Eu acabei de tirar o celular aqui pra as mulheres Mano, eu subi naquele morro lá em cima Mentira Eu subi naquele morro lá em cima, mano Mentira E tipo Viado, tem muita gente lá que vai pra fumar, beber E na hora que eu... Mano, eu encontrei duas Primeiro eu tava escutando voz Falei, carai Tem gente ali fumando, bebendo Eu já fiquei com medo Com meu celular e tudo mais Aí eu vi que era perna Tipo De mulher, não tem? Eu falei Pelo menos é mulher, né? Pelo menos é mulher, né? Hã? Perna Porque eu vi as pernas assim Aí eu vi a unha pintada Eu vi Ela tava com a perna enxicada Eu tava assim, ó Tá ligado? Vendo Aí eu vi que era mulher Ela falou A mulher, né? Fala baixinho já Aí elas já escutaram alguém Já começaram Aí, oi, boa tarde Tudo bem? Aparecia lá Boa tarde Eu falei pra elas que eu tinha canal A gente conversou lá há muito tempo Ela perguntou o nome do canal Aí o marido dela tava subindo lá em cima do monte também É bonita, né? Quem? Ela é bonita É bonita, né? Vamos vigir Eu vou mostrar, vou mostrar Aí, mano Tipo, mano Eu nem vi direto Eu tava com medo O marido dela começou a descer lá de cima Falei, caralho Mano Aí eu O que que eu fiz? Eu fui lá no final Tirei umas fotos Tirei a thumb do vídeo Pá, continuei falando E aí desci voado Mano Vocês tem que ver esse vídeo Já deu Eu levei uma queda ali, mano 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 Tem uns buracos assim, véi Ó Tem uns buracos Pera Calma Vai bater um aqui mesmo Mano Aqui é a rua Tem uns buracos Que é do nada assim, ó Pou Mano Foda, viu Aí, mano Essa gambiarra que eu fiz aqui Pra guardar o celular Eu tava testando ela E meu celular caiu Eu vou mostrar o take aí Pra vocês Eu vou mostrar o take Pra vocês verem o meu celular caindo Bom, gente Vocês viram aí, mano Eu sei lá Foi uma das primeiras quedas Não, mas eu vou botar no vídeo Mano Vocês viram aí Foi uma das primeiras quedas Eu quero ver agora Vai te matar Foi, caramba Mano Foi uma das primeiras quedas, véi Que meu celular levou Mas, bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Do primeira trilha de bike, mano Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Rumo a Duzentos Quinhentos, mano Não é mais Não é mais cem Não é duzentos Nem trezentos Nem quatrocentos Mano É mil Rumo a quinhentos inscritos, mano Então já deixa o seu like Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Rumo a quinhentos inscritos Quem diria, hein Acredita O Raifão acredita, né Porque o Davi mesmo Não acredita em nada É ateu Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Já deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Rumo a quinhentos inscritos E é nóis Valeu, falou E Tchau E é nóis Valeu, falou E tchau Tchau